Música Sempre que eu escolher Sem ver hoje no cerrado Música 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 Cielo pecado se truque Mamãe se tebe se gã Eu não tenho dúvidas, não tenho dúvidas, não tenho dúvidas, não tenho dúvidas, mas eu sei que você está e tua amizade, só eu sou só eu. A vida é solucionada, em frente a igreja, mas não é novo. Por meio que você se torna e não se torna. É uma luta, é uma luta. Eu não me lembro, não me lembro de quem é. Mas eu não me lembro. Mas eu não me lembro, e a tua amizade é só eu. Música Pensei que já, só me ama, não dá, não dá, nem outra vez, não não é, não dá, não dá, não dá, não dá. Pensei que já, só me ama. 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 E, só me ama. Pensei que já, só me ama. Pensei que já, só me ama. E, só me ama. Pensei que já, só me ama. Pensei que já, só me ama. E, 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 só me ama.